É isso gente, começando mais um vídeo, um abraço para todos que assistem João da Vagaceira e sua turma E eu vou cantar a música que João da Vagaceira gosta Sonho demais com nós dois, eu não consigo esquecer Eu tenho esperança que um dia a gente vai poder se ver Sonho demais com nós dois, eu não consigo esquecer Eu tenho esperança que um dia a gente vai poder se ver Dou o meu grito de guerra, que a gente vai ser feliz Pago a minha promessa por ter você outra vez Dou o meu grito de guerra, que a gente vai ser feliz Pago a minha promessa por ter você outra vez Sonho demais com nós dois, eu não consigo esquecer Eu tenho esperança que um dia a gente vai poder se ver Sonho demais com nós dois, eu não consigo esquecer Eu tenho esperança que um dia a gente vai poder se ver Dou o meu grito de guerra, que a gente vai ser feliz Pago a minha promessa por ter você outra vez Dou o meu grito de guerra, que a gente vai ser feliz Pago a minha promessa por ter você outra vez É isso gente, foi uma pequena música que eu cantei pra vocês Um abraço pra todos que assistem João da Bagaceira e sua turma Muito obrigado de coração, até o próximo vídeo Se Deus quiser, valeu é nóis Um abraço Um abraço